Confira as ofertas do sábado e domingo da carne do Diga Supermercados. Bora aproveitar! Contra filé em bifes no clube, 29,98 quilos. Pernil sem osso, pedaço, no clube, 11,99 quilos. Tocinho de barriga no clube, 13,89 quilos. Corte mineiro no clube, 10,99 quilos. Bisteca suína no clube, 9,98 quilos. Filé de peito de frango, pacote congelado no clube, 9,98 quilos. Presunto perdigão, 16,59 quilos. Linguiça de pernil perdigão, 14,88 quilos. Lasanha perdigão, sabores, 600 gramas, no clube, 7,99. Mortadela bolonha perdigão, no clube, 8,99 o quilo. Cadastre-se no Clube Diga e comece a pagar menos em suas compras. É gratuito! Diga Supermercados! Nossa família pronta para atender a sua. Vem pro Diga!